A esperança da nova pista. Olá, meus amigos, eu sou o Marco Aurélio e este é o Skate na Cabeça, episódio 2650. Eu estive na reunião, na comissão que teve na prefeitura, para as decisões a respeito da construção da nova pista de skate. Gente, essa reunião ocorreu por volta do mês de junho, julho de 2021. Então, estamos aguardando as tramitações para darem-se início à construção da nova pista. Eu não sei quando as obras terão início, eu não sei quanto tempo levará para as obras serem finalizadas, mas é uma esperança. Eu sei que já terá sido um pouco tarde para mim, eu não poderei de maneira nenhuma aproveitar o potencial da pista, mas é uma esperança para a molecada, para os que estão chegando aí. E eu sei que eu estou aqui no final dos meus dias de skate, mas essa nova pista daria um novo colorido aí, para estes dias, estes meses, ou até mesmo anos de despedida. Então, torço para que a nova pista fique pronta logo e fique boa. Esta pista antiga vai deixar saudades, ela representou muito para mim. Mas é preciso saber a hora de virar a página. Essa pista não dá mais, ela está quase desmoronando, está quase despencando. Mês a mês, ela piora um pouco mais. Até mais, meus amigos. Tchau. 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 Tchau.